O Comando Conjunto Sudeste chegou à 15ª semana de operação Covid-19 com ações de apoio à sociedade paulista. Acompanhe em um minuto as principais atividades desenvolvidas pela nossa tropa. Nesta semana, tropas da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro realizaram a desinfecção do Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Por ali, cerca de 90 mil pessoas circulam todos os dias. Eu acho que pelo que acabei de ver aqui, eu achei legal da parte de vocês, eu gostei muito, porque a gente sai de casa protegidos, mas não sabe como que está a rua hoje em dia. Em parceria com o SESI, o Batalhão Logístico da Força Enguera confecciona 900 refeições por dia para entidades assistenciais no interior de São Paulo. Em Osasco, a mão amiga da Polícia do Exército também entregou kits de alimentação a moradores de comunidades. Já em Pirassununga, os militares do Regimento de Cavalaria realizaram a desinfecção das dependências da Prefeitura Municipal. Esta edição fica por aqui. Continue acompanhando nossas ações pelas mídias sociais e pelo Hot Site do Comando Conjunto.